Quem mandou uma perguntinha sobre estética pra gente hoje foi a Cláudia Sares. E se você tem alguma dúvida, faça como ela. É só escrever pra fisioforma, arroba fisioforma.com.br. Vamos ver o que a Cláudia diz. Tenho há muito tempo problemas com foliculite na região da virilha. Já tratei com ácido e clareamento, mas sempre volta. Gostaria de saber se a depilação da clínica resolveria meu grave problema, pois jamais posso pensar em pôr um biquíni. É frustrante. Meus pelos são bem escuros e grossos. Vocês poderiam me ajudar? E aí, doutora? Olá, Cláudia. A depilação progressiva feita com a luz intensa pulsada é a solução realmente dos seus problemas. Ela vai eliminar progressivamente os seus pelos, que são, na verdade, a raiz da causa do problema da foliculite. Eliminando, você também vai eliminar a foliculite e vai clarear já a região que tanto te incomoda. Para isso, é ideal que você agende uma avaliação. Nesta avaliação, você vai esclarecer as suas dúvidas. Nós vamos traçar a melhor conduta para o seu caso. Assim, você vai eliminar os pelos de forma segura.